Por que Ele vive? Eu posso crer Por que Ele vive? Eu posso crer Por que Ele vive? Eu posso crer Na minha vida Estar nas mãos do meu Jesus Estar nas mãos do meu Jesus Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive? Que Ele está? Estar nas mãos do meu Jesus Estar nas mãos do meu Jesus